Uma operação aí que envolve Polícia Federal, Polícia Civil, 11 pessoas foram presas numa operação que investiga uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas e também assassinatos. Divino Rufino, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Aloares, falamos aqui da sede da Polícia Federal em Goiânia. Agora há pouco foi realizada uma coletiva de imprensa com a presença do governador Ronaldo Caiado pra falar sobre a operação de hoje, a operação Rubrum, que é um desdobramento da operação Insídia. Vamos contextualizar pra quem tá assistindo. Em outubro passado, um casal foi assassinado em uma emboscada no Jardim Vitória, aqui em Goiânia. E a polícia conseguiu prender quatro suspeitos do crime. As investigações continuaram e uma coisa foi puxando a outra. Acabou se descobrindo aí uma organização criminosa ampla com atuação aí no tráfico de drogas e também na prática de homicídios em Goiânia, Guapó, Trindade, Santa Terezinha e também foi cumprido o mandado hoje no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Operação conjunta foi deflagrada hoje então pra prender esses suspeitos e também pra fazer buscas e apreensões aí em endereços ligados a eles. Operação conjunta da Polícia Federal, da FICO e também da DIH, da Legacia de Investigação de Homicídios. Vamos conversar então com a doutora Marcela Rodrigues, superintendente da PF em Goiás, que vai trazer mais informações pra gente. Doutora, muito boa tarde. Operação conjunta, integração entre as forças policiais, três meses de investigação e hoje um resultado muito positivo. Exatamente. Boa tarde, Olares. Bom, essa operação, como você disse, ela faz parte da FICO, como o próprio nome já diz, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Ela é composta por agentes das diferentes forças policiais, federais e estaduais que integram a segurança pública. Com o objetivo de identificar crimes cometidos por integrantes de organizações criminosas e facções criminosas. Diferentemente dos outros tipos de investigativos, dentro dessa Força Integrada, o pilar principal são duas vertentes. A compartilhamento de informações por parte dessas forças policiais que integram a Força Integrada, ou seja, cada força policial traz consigo para a investigação o acesso a banco de dados que cada um detém. Além disso, um esforço conjunto e direcionado para a identificação desses crimes praticados por integrantes de facções criminosas. Bom, esse trabalho dentro da FICO já vem sendo executado no Estado de Goiás há mais de um ano, mas a operação de hoje está dentro de um núcleo existente na Força Integrada. Esse núcleo pertence a um plano de enfrentamento a crimes violentos do Ministério da Justiça, em que o Estado de Goiás foi reputado e eleito como um dos Estados prioritários. Então, dentro da FICO, dessa Força Integrada, existe um núcleo investigativo de combate a crimes violentos, que culminou na deflagração da operação hoje e certificou a eficácia da metodologia de trabalho, demonstrando uma rápida investigação. Esse inquérito tem cerca de três meses, o delegado vai falar, o delegado do caso vai falar pormenorizadamente para vocês, mas dentro de três meses de investigação, identificou-se mais de 25 investigados e o cumprimento hoje de 46 mandatos judiciais, além de prisões em flagrantes, retirando de circulação entorpecentes, armas e, consequentemente, diminuindo o índice de criminalidade violenta no nosso Estado. Doutora Marcela Rodrigues, obrigado pelas informações. Vou pedir o doutor Marcos Cardoso, da Delegacia de Investigação de Homicídios, se aproximar por gentileza, doutor. No total são 46 mandados. Quantas pessoas já foram presas até o momento? Boa tarde. Boa tarde. Já foram presas 13 pessoas, nos quais 11 referentes a esses cumprimentos dessas prisões temporárias e duas prisões em flagrante devido a ter armas e drogas com eles. Mandado cumprido, inclusive, na capital do Rio de Janeiro. O mandante desse crime, em outubro passado, no Jardim Vitória, estava lá no Rio de Janeiro. Exatamente. As investigações conseguiam chegar em todos os envolvidos do tal duplo homicídio ocorrido na capital, no qual, no dia 19, a gente deflagrou essa operação insídia, que fez a prisão de quatro desses envolvidos. E, posteriormente, com essa operação a gente conseguiu investigar e fazer essa força integrada para desencadear essa operação Rubrum, que teve essa finalidade de cumprimento de todas essas pessoas que foram vinculadas a essa facção criminosa. O casal assassinado, inclusive, também tinha envolvimento com o mundo do crime. Isso. As investigações apontaram que, possivelmente, eles estavam envolvidos com essas pessoas, que acreditavam que eles podiam ter passado algumas informações que ocorreram numa grande apreensão de drogas no começo do ano. E, nisso aí, o líder dessa facção mandou matá-lo aqui na capital no dia 3 de outubro. Qual que era o modus operandi dessa organização criminosa, o raio de atuação, cidades aqui de Goiás? Isso. O líder da facção, ela gerenciava essa vinda dessa droga, passava para um dos caras que foram presos nesse homicídio e, nisso, ele distribuía para outras pessoas. Então, teve buscas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Guapó, Santa Terezinha de Goiás e também no Rio de Janeiro. Durante as buscas, o que foi encontrado, o que foi apreendido pela polícia? Drogas, armas, aparelhos telefônicos, notebooks, anotações. Então, as ações continuam para fazer a análise de estudo do material apreendido, para, possivelmente, identificar mais pessoas envolvidas e, posteriormente, realizar suas prisões. Doutor Marcos Cardoso, delegado da Delegacia de Investigação de Homicídios. Doutora Marcela Rodrigues, superintendente da Polícia Federal em Goiás. Muito obrigado pela entrevista. Doutora Marcela Rodrigues.